Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, dando sequência aí ao tutorial de calibração da TV Samsung 4K com o recurso HDR Plus ativado. Este vídeo aqui é focado em videogames, então vocês vão poder utilizar, simular o HDR em consoles que não possuem um recurso, no caso da nova geração do Xbox One Fetch e do Nintendo Switch. Eu não posso dar garantia ou certeza se vai ficar legal em consoles mais antigos, como o Wii U, o Playstation 3 e o Xbox 360. Eu não fiz o teste, então eu não posso afirmar nada, mas sintam-se livres em testar nesses consoles e por favor deixem aí nos comentários se valeu a pena, se melhorou, se piorou e tudo mais. Eu peço também para desculparem um pouco o ruído, porque está tendo uma reunião de família aqui agora, mas não vai atrapalhar nada não. Então, vamos lá. Nas configurações normais, eu dei uma pequena alterada naquela configuração que eu ensinei a vocês, mas basicamente a mesma coisa. Vocês vão deixar aqui o modo de imagem filme, fica um pouco mais amarelo, mas esta é a forma correta de se calibrar, por mais estranho que possa parecer. A luz de fundo, vocês vão deixar 10, brilho 1, contraste 90, nitidez vocês vão deixar em 0 e a cor e a matiz vocês não vão mexer. Deixem aqui também ativado a entrada atual, porque se vocês colocarem aqui em todas as entradas, pode ser e vai acontecer isso de que aquela calibração que eu ensinei para vocês nos filmes e em pendrive, dispositivos removíveis, pode dar problema ali, porque a calibração de filmes para jogos é diferente. Então, vocês vão deixar aqui a entrada atual. Digital Clean View, vocês não vão ativar ou ativem quando são em consoles da geração passada, o Play 3, o 360, o Wii e o Wii U. Auto Motion Plus, da mesma forma que eu já expliquei nos outros vídeos, eu não recomendo deixar no 0, desativado, então, mas também não é bom deixar no máximo, dependendo do jogo. Então, usem aí no 7 até o 10, correto? Otimizador de contrastes, vocês também vão deixar desligado. Tonalidade de cor, que é aqui onde eu mudei, vocês vão tirar aqui do quente 1 e deixar aqui no frio. Estabilidade do branco, vocês também vão deixar pela mesma forma como no antigo, no vídeo antigo. Vermelho Gain, 1, verde Gain, menos 2, azul Gain, menos 1, vermelho Offset, 1, verde Offset, menos 4 e azul Offset, 3. Nas configurações de 20 pontos, vocês não vão mexer. A gama BT1886, vocês vão deixar da mesma forma, mais 1. Nossa, tem muito barulho aqui, me desculpem por isso, mas família é isso mesmo, festa de família é assim. Espaço de cores, vocês vão deixar em personalizado. Na cor, vocês vão deixar magenta, vermelho 55, verde 0 e azul 45. Então, essa é a calibração, uma nova calibração para conteúdo SDR, sem HDR. Agora, vamos utilizar o HDR+. Então, vocês vão voltar lá e vão ativar o recurso primeiro. Agora, em luz de fundo, vocês vão deixar em 17, brilho 1, contraste 90, nitidez 0, cor e matiz, vocês também não vão mexer. Digital Clean View, é igual eu já expliquei. Auto Manchamp Plus, pela mesma forma. Otimizador de contraste, vocês vão desligar. Tonalidade de cor, vocês vão deixar padrão, porque dá um pouco de diferença. Mas, vocês que sabem, em questão de tonalidade de cor, é mais pessoal. O certo mesmo, seria deixar em quente 1. Mas, como é um HDR simulado, não fica legal. Então, ou frio, ou então padrão. Estabilidade de branco, em 2 pontos, vocês vão deixar igual na configuração dos filmes. Vermelho gain, menos 14. Verde gain, 0. Azul gain, 0. Vermelho offset, 10. Verde offset, 10. E azul offset, 10. Em 20 pontos, vocês vão ativar e vão deixar o intervalo 70%, vermelho, menos 1, verde, menos 11 e azul, menos 8. Gama, vocês vão deixar da mesma forma, BT 1886, com mais 1 ponto. E configuração de espaço de cores, vocês vão deixar igual do vídeo, dos filmes. Vocês vão colocar em personalizado, gama de cores, DCI, P3. Em amarelo, cor amarela. Vermelho, 49. Verde, 47. E azul, 10. Então, é o seguinte. É um HDR simulado. Pode ser que melhore, pode ser que piore. Pelo que eu percebi, essa calibração fica legal em jogos mais cartunescos. Igual no caso aqui do Mega Man 11, eu fiz o teste no Guilty Gear XR, que são gráficos em self-shading. Nos outros jogos, melhora, piora. Então, vocês vão ter que fazer um uso mais ponderado. Da mesma forma que foi no vídeo anterior, o recurso melhora sim, mas não faz milagre. Dependendo do conteúdo também, acaba até evidenciando deformações na imagem. Então, vocês vão ter que usar o bom senso. Então, é isso aí, gente. Eu espero que tenham gostado. Deixem aí seu joinha para poder expandir o alcance do vídeo. Ajudar na divulgação. Compartilhem e não se esqueçam de se inscrever, né? Para poder me dar mais incentivo a continuar fazendo vídeos para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aí. Eu vou sempre estar respondendo. Vocês sabem que eu respondo. E se eu não poder responder no dia, no máximo em dois, eu vou estar respondendo sim. Correto? Desculpem aí o barulho de fundo. Mas é isso aí, gente. Obrigado por assistir. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho